Oi, morris! Tudo bem, meu amor? Vamos de rotina facial, já coloquei a minha tiara Vou testar um produtinho com vocês hoje, que ele não é lançamento não Mas tava doida pra testar, então resolvi aqui trazer pra vocês uma rotina Já testando esse produto também maravilhoso Se vocês gostam de vídeo de rotina, já deixa o likezão do amor lindo maravilhoso Se inscreve no canal também Estamos aí na semana com a abelha rainha, que se finaliza hoje Mais vídeos anteriores, tem bastante vídeo com a abelha rainha Tem um playlist aqui com a abelha rainha, então é só você seguir assistindo Bom, vamos lá! Já lavei meu rosto, inclusive lavei com esse sabonete esfoliante de águas marinhas Da Mixderm, que eu amo esse sabonete esfoliante Você sabe que é uma das minhas paixões da abelha rainha É esse sabonete aqui, então lavei meu rosto com ele Já fiz uma esfoliação E vamos agora para a parte do tônico Vou estar usando esse tônico que já está acabando Para mim é tristeza que ele está acabando, gente Esse daqui, ó, da linha Acneal, que eu adoro também essa linha Vou passar o tônico em todo o rosto Vou colocar no algodão assim, ó E vou espalhar pelo rosto Estão espalhando para ali, ó Porque ele deu um espelho Assim Muito gostoso esse tônico Ele não arde o olho A minha pele já acostumou com ele Quando eu usei ele a primeira vez A minha pele, ela deu uma... Não é ardida, deu um gelado assim, sabe? Hoje em dia eu não sinto mais nada Porque eu uso ele todo dia Não sinto mais nada Mas a primeira vez que eu usei, eu senti Senti minha pele bem assim geladona, sabe? Ó Apliquei em tudo No pescoço também Ó Eu estava de maquiagem, né? Aí eu gosto de passar o algodão assim, ó Para tirar se ficou alguma maquiagem Com o restinho Já sai tudo Ó E sempre fica Olha só Vou esperar secar Xabanaki com meu super leque lindo, ó Para secar esse tônico Seca bem na pele Agora eu vou vir com esse olhinho aqui Que eu amo, ó É o olhinho da Rosa Mosqueta, ó Daquela linha Rosative Dou um pinguinho em cada parte do rosto, ó Ele promete clarear aí manchinhas, né? Cuidado até Então eu gosto bastante Tem vídeo resenha aqui no canal Com a linha completa, tá, gente? Porque eu uso a linha completa também Tem o creme E tem vídeo aqui no canal usando tudo Inclusive é um vídeo muito bem visualizado aqui no canal Ó Passo em tubo assim Espalho bem Ele não fica grudente Não fica oleoso, sabe? Fica secinho na pele A pele absorve muito bem esse olhinho Ó Já secou, ó Você pode ver que ele não fica peguento Não fica nada Fiz isso Ok Vou para a área dos olhos Eu vou usar esse efeito Botox aqui Que eu gosto, ó Ele tem ácido hialurônico E eu adoro Amo esse efeito Botox Eu passo ele tanto aqui, ó Na área dos olhos Aí eu também gosto de passar aqui, ó No bigode chinês Vê que é o bigode chinês aqui? Querendo aparecer? Aí eu venho aqui e espalho tudo aqui no olho Em cima também Dentro pra fora Batidinhas, ó Sim, ele é tão geladinho Tão gostosinho, gente Eu amo esse produto aqui E ele rende muito Porque ele é o primeiro A gente sabe aquele primeiro que eu comprei? É ele ainda E não acaba nunca, gente E eu uso sempre Sempre, sempre Ó Absorve rápido Agora eu vou passar aqui também Eu vou deixando uns preços aí, né? Vocês estão vendo Vocês estão vendo que eu estou deixando o preço De cada produto Ó Já absorveu bem Tudo Tudo com muito carinho Viu, amiga? Ó Assim E agora, por último E não menos importante Nós vamos estar passando aquele creme cirúrgico E é tanto dia quanto noite, tá? Esse daqui, ó Quem me enviou esses produtos todos Foi a Neia Neia Distribuidora Que atende toda a região de Guarulhos Toda a região de São Miguel Paulista Aí junto com ela tem a Cintia Multimarca Que atende em todas as estações de São Paulo E a Marciele Que atende por Andaba Tá bom? Então só os contatos delas Estão todos aqui embaixo Ó Vem aqui uma receitinha Uma cartinha falando um pouquinho sobre Vamos ler um pouquinho só Tem vários ingredientes ativos, né? Principais ativos E aqui o modo de usar Aplicar sobre a pele do rosto Limpa e seca Espanhando uniformemente Com movimentos circulares de baixo para cima Usar de duas a três vezes no dia Podendo ser usado também à noite Recomenda-se utilizar filtro solar durante o dia após a aplicação Já deu pra ver que ele é aí um creminho forte, né? Tá falando aqui os principais ativos Ó, complexo vitamina B, vitamina A, vitamina B3, né? A embalagem dele é muito bonita, ó Toda in vitro Muito do bonito Aí aqui atrásinho falando aqui que ele melhora o aspecto da pele do rosto Área dos olhos, bochechas e pescoço Atenuando rugas, proporcionando firmeza e hidratação à pele E aí 50 gramas, tá? O produto tensor anti-idade Então eu vou passar ele agora Então pode usar aí de manhã e à noite, né? Pelo que eu entendi Ó, vou pegar a tampinha aqui Já tá melado Tem um cheirinho gostoso Tem, tem um cheirinho bem gostosinho Ó, vou passar aqui Não esquecendo de usar o fator solar, tá, gente? Durante o dia e à noite também Conheço meninas que também passam o fator solar à noite Fator solar nunca é demais, né? Ó Nossa, ele é muito cheiroso Muito, muito cheirosinho Ó Que delícia, gente Ele absorve rápido também Batidinhas A pele não fica peguenta Nossa, que cheiroso Muito cheiroso Absorveu muito bem na minha pele Ó Não ficou peguenta Não ficou nada Gostei dessa sensação Muito boa Agora eu segui usando, né, gente? Primeira vez que eu usei foi agora com vocês De primeira indireção Ele é muito cheiroso Não é peguento A pele não fica grudenta Gostei de primeira impressão Agora eu segui usando pra ver se a gente vê com resultado Por isso, ó Eu vou postar sempre Eu posto sempre aqui lá no Instagram O feedback, tá? Eu posto pelos stories Ou aqui nas comunidades também E lá no Instagram eu posto nos stories, tá? Bom Primeira impressão eu amei E essa foi a nossa rotina, amiga Nossa rotina da noite Testei esse produto aqui Que eu não tinha testado ainda E gostei Muito Obrigada, Neia Tô muito ansiosa pra continuar usando E ver o resultado dele Eu não tinha nenhum creme noite da Abelha Rainha Tava sem creme noite pra fazer rotina pra vocês Agora já temos E muito do bom Se vocês querem algum desses produtos Como eu disse pra vocês É só entrar em contato com as meninas, tá? Neia Sintia Multimarcas E Marciele Caso você ir da região de Porangaba, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo Minha vida Não esquece de deixar o lindo like do amor Se inscrever aqui no canal Temos sempre vídeos com a Abelha Rainha aqui, minha vida Sempre Se você tá conhecendo Começou a revender Tá curiosa na marca Se inscreve Fica por aqui com a gente Porque eu sempre venho com vídeos da Abelha Rainha Tá bom? Já ia me esquecendo Já ia me esquecendo Vou passar um Balmy Ó Vou passar esse Balmy aqui maravilhoso Antes de dar tchau Pronto Eu amo esse Balmy Maravilhoso Um beijo no coração lindo Maravilhoso Cheiroso E a gente se encontra E a gente se encontra no próximo vídeo Minha vida Te espero aqui, tá bom? Beijão E até lá Que legal E aí E aí E aí Tchau, tchau.